Luiz, um poderoso chefão E o sol parando em nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Luiz, um poderoso chefão A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das capetas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Luiz, um poderoso chefão Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais